Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros Bandos com mais um vídeo de Fortnite. Igualizados, os servidores já estão online. Eu já tô aqui no meu jogo, olha só, no lobby aqui, com o X, ele é traz muito louco. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os itens desse passe de batalha da temporada X. E pra quem não tá ligado, eu vou fazer um sorteio de 13.500 V-Bucks pra quem comprar o passe me apoiando, tá? Pra participar é muito simples, é só você gravar um vídeo mostrando você comprando o passe no meu código de apoiador BKS Vagabros, publicar no Twitter ou no Instagram utilizando a hashtag passe10vagabito e você já vai estar concorrendo nesse sorteio. E claro, além disso tudo, você também vai estar me ajudando demais se você comprar o passe dessa temporada aí usando minha tag de apoiador. Enfim, sem mais enrolação, eu vou aqui então comprar esse passe de batalha que parece que tá muito lindo. Até o design aqui do passe, o design aqui do negócio mudou, eu achei bem da hora de verdade. Então eu vou aqui comprar o passe de batalha e aqui embaixo eu tenho a opção, dar passe de batalha de presente. Uma parada muito interessante que eu falei no vídeo, gravada mais cedo também. Comprar, eu vou comprar o pacote normal mesmo, eu não vejo necessidade de comprar esse aqui. 950 V-Bucks, vou clicar aqui em comprar sem muita enrolação. E beleza, aquela animação marota, passe de batalha aprimorado. Que maravilha. Eu vou coletar tudo de uma vez, eu vou mostrar aqui pela lista que eu acho mais fácil. Na categoria 1 tem a skin da Transcendental, é uma skin feminina com 12 estágios. Meu amigo, parece a skin da Temporal, da Temporal feminina, isso aí. Nossa, ela com a máscara fica top hein mano. Vamos ver os dois estilos. Aí tem aquela roupinha do Drift padrão. Nossa, olha esse estilo, aí tá me tirando, muito foda. Aí tem o estilo mais dark né. Esse aqui é da Temporal padrão também. Vamos ver o nono estilo. Nossa, esse branquinho mano, esse branquinho eu achei muito da hora. É praticamente igual ao Temporal né, a roupa. Ela só muda as cores aí, que ela tem mais cores. E também na primeira categoria tem a skin do Lorde X. Essa skin, pra quem já tá ligado, ela fazia parte do passe lá da terceira temporada, se eu não me engano. Só que agora né, ela tá diferente, claro. Com oito estilos, vamos ver. Aí tem a roupinha verde, a vermelha passou. Aí tá sem roupa né, o cara ali mostrando aquele peitoral. Vamos ver. Da hora esse estilo mano, da hora. Da hora. Aí muda a cor da máscara dele né. Aqui tem combo de reforço de experiência. Uma parada que é novidade né. Tipo, aqui tem XP pessoal e XP pra amigos. XP na partida. Ah, que interessante. Gostei disso aqui. E também desafios do passe de batalha. Que é uma novidade muito interessante também. Daqui a pouco falo mais a respeito disso. Na categoria 2, aqui no passe livre tem o spray do foguete. Muito da hora. Aqui tem XP, reforço de experiência pessoal. Aqui tem o emote com cavaleira rubra. Então ela vai voltar na loja, quase é certo. 100 V-Bucks, tela de carregamento, passeio de foguete. Envelopamento, camuflagem de gesto. Parece ser bem da hora. Aqui tem o rastro de fumaça, pipoca. Pipoca? Onde é que tem pipoca? Ah, é pipoca ali. Quase não vi. Aqui tem o ovinho. Mas a delta, carcaça de ferro velho. Que é essa delta do conjunto, acho que da skin do Lorde X. Como é que... Aqui a flechinha, não tinha visto. Aqui também tem o emote com bomba de buggy-wuggy. Spray asa gélida, muito da hora. XP de amigos. Tela de carregamento, equipse. V-Bucks. V-Bucks, sempre bom, né? Música ao confronto final. Vamos ver. É a música do evento, tá ligado? É a música do evento. Aquele sonzinho que tocou quando o monstro saiu do lago. Bem da hora. Aqui tem... Manos! Isso é interessante. Essa skin era do passe lá da primeira, da segunda temporada. E agora tem um ícone dela. Não sei, é interessante. Aqui tem o gesto tralala. Um gesto da horinha, né? Um gesto da horinha. Aqui tem o spray lá. Massal nebuloso. Mano, muitas coisas interessantes. Ferramenta de coleta, né? Picareta com telos cósmicos. Que tem dois estilos. Um verde e outro um estilo mais azul, né? Tela de carregamento. Corrida no centro da cidade. XP pessoal. Emote com a tiranosis. Aqui tem um ícone do portal. Sem V-Bucks. Spray fogo versus gelo. Ó o Game of Thrones ali. Tá ligado aqui? Ó, que da hora esse spray, né? O Rio do Fogo ali, o Rio do Gelo. Gostei, gostei. Rastro de fumaça. Relâmpago de fenda. Da hora. Tela de carregamento. Poço sem fundo. Envelopamento. Cavaleiro renomado. Um envelopamento com vermelho e preto. Show. Traje, né? Skin técnica torta. Seis estilos. É a skin da técnica, né? Que fazia a parte do passe lá da quarta temporada, se não me engano. Agora tá mais diferenciada. Então, basicamente, esse passe de batalha são de skins de antigos passes. Só que diferenciadas. Ó, essa técnica aqui tá muito show, mano. Nossa senhora. Tá muito foda essa skin. Olha, mano. Esse primeiro estilo eu gostei muito. Caramba. Skin da hora, mano. Na categoria 23. Anche spray de amigos. Emoticon da pipoca. Um cubo. Aqui o spray da borboleta. Sem V-Bucks. O mascote. Cate Sucine. Até buguei aqui. O mascote da horinha. Né? Aí do atemporal, vou dizer assim. Aqui tem a tela de carregamento. Dá um abraço. Emoticon. Salva vidas. Asa Delta. Voadora. Grafitada. Ah, da hora. Da hora. Gesto. Passo da passarela. É, eu pessoalmente não gostei muito desse gesto, mas opinião é opinião. Aqui tem o revosto de experiência, né? Pessoal. Aqui tem o emoticon. Emoticon não. Um ícone, né? Do astronauta preto lá. Aqui tem 100 V-Bucks. 100 V-Bucks. Envelopamento Equalizador. Da hora demais. Tela de carregamento DIRS sob as estrelas. Aqui tem um brinquedo. Desafio da garrafa. Interessante. Spray. Especialista em brilhos. Aqui tem a bolsa espinhosa. Uma mochila. Aqui tem as Adelta Mixagem Mestra. Ela até faz um somzinho, mano. Olha que essa Adelta estilosa. Bem diferenciada. Aqui XP de amigos. Tela de carregamento fatiado. V-Bucks. Aqui uma lhama. Rastro de fumaça largando a batida. Aqui tem o emoticon da pimenta descolada. Aqui tem o outro estilo, né? Aí da gatinha. Tempestade de neve. Tela de carregamento do Vingança. Da skin do antigo passe. Aqui tem o rastro. O rastro não. O gesto bolha de sabão. O gesto bem simples. Aqui tem a skin do além. Que é a skin do passe da sexta temporada. Só que, claro, dessa vez não é o DJ. É só o além. Vamos ver os estilos deles. Seis estilos. Com a máscara dourada e com a roupa, né? Toda moderninha. Olha só esse skin, manos. A skin ficou mais da hora. Nossa, esse último estilo ficou topzera. XP pessoal. Spray e bobinas traiçoeiras. Aqui tem uma lhama. Ou uma música. Vamos ouvir. É aquela música original, né? Até diz aqui. Clássico, né, manos? Que música nostálgica. Sem V-Bucks, tela de carregamento, bombardeiras, brinquedo, garrafa, elegante. Aqui tem outra skin. Não, pera aí. É um estilo. Esse aqui é um estilo do além, sem máscara. Da hora, é da lhama, só que sem máscara. O cara é estiloso, hein? Aqui tem um óculos. Ferramenta de coleta foice brilhante. Uma ferramenta bonita. Uma picareta bonita, na verdade. Aqui tem XP de amigos. Tela de carregamento ou curvo. Aqui tem um emote com espadas cruzadas. O spray runas do Kevin. Sem V-Bucks. Envelopamento do Kevin. Cubo Kevin, mano. Isso aqui era uma concept. Foi uma concept feita para o usuário com a humanidade. Olha que bonito esse envelopamento. Curti muito, curti muito. Aqui tem um ícone. Spray mapa de torres tortas. Tela de carregamento ou reforço. Um gesto andarilho. Ah, esse aqui eu gostei. Esse gesto eu gostei. Aqui tem XP pessoal. Aqui tem tela de carregamento. O mural do Atiranozis. O mural do Atiranozis. Rastro de fumaça overlay. Nossa, olha esse rastro. Mano, muito diferente, tá ligado? Muito diferenciado. Um ícone sem V-Bucks. Uma skin soberana dos brilhos que apareceu no trailer de ontem. A skin, né? Que fazia parte do passe da segunda temporada. Uma skin muito bonita, só que, claro, com uma roupa diferente. Tem quatro estilos. Gostei demais, com certeza. Quero chegar na categoria 70. Aqui tem uma mochila estrela cadente. Vamos ver aqui na categoria 72. Tem o spray devastação no depósito. XP de amigos. Tela de carregamento andarilho no fogo. Aqui tem o estilo pra skin. Ah, esse aqui é um estilo que você libera pra skin. Cabelo. Cabelo curto, acho que é, né? Não sei, não deu pra ler o final, mas enfim. Aqui tem V-Bucks. Uma asa delta piloto pixelado. Muito da hora. Muito da hora. Nesse passe eles capricharam. Em itens diferentes, né? Na moral, gostei. Aqui um ícone. Um gesto. Quebra queixo. Oi, esse gesto? Ah, esse gesto já tinha vazado. Esse gesto tinha vazado já. Ah, que engraçado. Um gesto que vazou, né? Fazendo parte de todo esse espaço de batalha. Aqui uma tela de carregamento. Tira a mão. Acho que é, não li? Tira a mão, isso mesmo. Reforço de XP pessoal. Aqui tem um rastro de fumaça celestial. Muito da hora também. Sem V-Bucks. Um envelopamento catador. Aqui tem Double Pump. Meus amigos. Isso vai dar o que falar, hein? Tela de carregamento da erupção do vulcão. Aí o traje Voyager Eterno. Eu acho que nesse passe, na real, eles colocaram coisas antigas, né? Tipo, coisas notáuticas aí. Então, acho que não quer dizer que isso aqui é Double Pump. Vai voltar, mesmo assim, é um detalhe bem interessante. E essa skin, mano, eu acho que é do Caveirão, né? Acho que... Acho que não. Tenho certeza. Porque não resta outra skin e não ser essa. É, o Caveirão. Então, no traje sombrio, né? Do Astronauta. Muito da hora a skin. Gostei. O estilo da Caveira ficou bem da hora mesmo. Aqui tem XP de amigos. Emoticon do Suado. Sem V-Bucks. Uma música Bons Sonhos. Aí, pra quem gosta de música no lobby. O Spray Cavaleiro Negro. Aqui tem um estilo pro Voyager Eterno. Explorador. Um estilo diferente aí. Tela de cargamento pegando onda. Asa Delta. Asas de... Asa Delta lendária, manos. Isso é novidade. Na categoria 95. Nunca teve uma Asa Delta lendária. Mano do céu, que foda. Gostei. Gostei muito dessa Asa Delta. Não tem muito o que dizer, né? XP pessoal. Aqui um envelopamento. Corrida máxima. Muito show também. V-Bucks. Aqui um estilo presquim do além, novamente. Estilo da Coroa. E por fim, na categoria 100, vamos ver. A skin do Cavaleiro Supremo. Tem seis estilos. Vamos ver. Ele douradinho. Ele prateado, né? Ele vermelho, mano. Ele vermelho. Ficou da hora. Ah! É o Cavaleiro Negro, né? Só que modificado. Muito da hora também. Nossa, estilo vermelho. Eu gostei. E também tem a mochila. Brasão do Dragão. Muito show aí, né? Então, manos. Esses são todos os itens desse passe de batalha da temporada X, né? Temporada 10. Enfim, chame. Como você quiser. Eu, pelo menos, gostei muito desse passe, na moral. Principalmente de alguns itens, tipo picareta e tal. Eu achei uns itens bem diferenciados. Eu gostei bastante, de verdade. Então, deixe nos comentários qual item desse passe você mais gostou, tá? E também comente se você vai comprar ele ou não. E agora, eu vou mostrar pra vocês os desafios. Porque, olhem só. Nessa temporada, não vamos mais ter desafios semanais pelo visto, tá? Teremos desafios diferenciados. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Mesmo assim, um detalhe bem interessante que eu quero falar nesse vídeo aqui pra vocês também. Já antecipando essa novidade aqui, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários se você gostou ou não desse passe de batalha. E se você quiser comprar ele me apoiando, eu vou ficar muito feliz, né? Como falei no início do vídeo, você também pode estar participando de um sorteio de 13.500 e-bucks. Eu ficaria muito agradecido de verdade. E mande esse vídeo pra um amigo seu também pra ele ficar sabendo de todos os itens desse passe de batalha. Aí, dá a temporada 10. E para ele deixar nos comentários qual item desse passe ele mais gostou também. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!